São Silvério foi um Papa da Igreja Católica que nasceu no final do século V, na cidade de Francinone, na região central da Itália. Ele nasceu de uma família cristã e desde cedo demonstrou grande piedade e devoção religiosa. Silvério foi eleito Papa em 536, sucessor do Papa Agapito I. No entanto, seu pontificado foi marcado por uma série de desafios e conflitos políticos. Na época, o imperador bizantino, que exercia influência sobre Roma, estava envolvido em uma disputa com os ortogados pelo controle da Itália. O imperador bizantino Justiniano I desejava que Silvério condenasse o bispo de Constantinopla, Antimo, que havia sido acusado de heresia. No entanto, Silvério decidiu não condenar Antimo, o que gerou a insatisfação de Justiniano. Além disso, o rei ortogado Teodato, que governava a Itália na época, também entrou em conflito com Silvério. O Papa se recusou a apoiar as ações de Teodato, que estava perseguindo os partidários do antigo rei Ortogado Vitigge. Essas tensões políticas e religiosas levaram à deposição de Silvério em 537, sendo substituído pelo antipapa Vigílio. Silvério foi exilado na ilha de Palmaria, onde viveu em condições difíceis. Após algum tempo, ele foi transferido para a ilha de Patara, na costa sul da Turquia, onde acabou falecendo em 20 de junho de 538. Apesar das dificuldades enfrentadas durante seu pontificado e exílio, São Silvério é venerado como mártir e santo da Igreja Católica. Ele é lembrado por sua coragem em defender sua posição e sua fidelidade à sua consciência, mesmo diante de pressões políticas. Sua festa é celebrada anualmente em 20 de junho. São Silvério, rogai por nós!